Estão sobrando vagas no Polo Industrial de Manaus, mas isso não é uma boa notícia. O problema são os baixos salários. Alguns setores estão oferecendo remunerações bem aquém do oferecido pelo mercado. Segundo este economista, com bases nos dados da SUFRAMA, o Polo Industrial de Manaus perdeu nos últimos quatro anos 37 mil trabalhadores. Uma parte dessas vagas foi reposta, mas aí surgiu outro problema. O achatamento da remuneração paga aos novos empregados. É muito fácil para o empresário substituir o empregado que ele tem hoje, com uma remuneração maior, por um empregado que está desocupado, ganhando menos, mas com a mesma qualificação. O setor metalúrgico é exemplo dessa realidade. Funções que pagavam dois salários mínimos, em média, hoje estão reduzidas à metade. Caiu em torno de 2% a 3% em relação ao ano passado. E só vem caindo. Há dois anos atrás, aliás, há 15 anos atrás, o salário médio do distrito era dois salários mínimos. Hoje estão em meio. Um trabalhador da China, por exemplo, ganha o dobro de um brasileiro. E isso tem feito com que fábricas da China estejam cada vez mais de olho no mercado brasileiro. Com mais de 12 milhões de trabalhadores desempregados no Brasil, empresários chineses podem aproveitar os baixos salários para aumentar a participação na economia brasileira. Para quem está aperreado, precisando de dinheiro, um salário menor é uma alternativa dolorida. Eu gostaria de ganhar mais, né? Mas como no momento eles não podem pagar mais... Agora a gente sai aqui de Manaus e confere aquilo que foi destaque no nosso Giro pelo Interior. Em Maués, uma mulher foi assassinada com pancadas de remo na cabeça. O principal suspeito é o companheiro dela. A filha do casal, de 6 anos, presenciou o homicídio. Testemunhas disseram que o casal e a filha estavam em uma canoa na hora do crime. Com as agressões, a vítima sofreu traumatismo craniano. O homem foi preso em flagrante pela polícia do município. Em Caapiranga, a polícia prendeu um agricultor de 39 anos, acusado de abusar da ex-enteada, uma adolescente de 13 anos. O crime aconteceu em 2018. No início deste ano, a jovem deu à luz a um filho, fruto dos abusos sofridos pelo ex-padrasto. E em Itacoatiara, a polícia civil apreendeu 10 tartarugas que estavam à venda numa feira do município. As tartarugas são originárias do Pará e eram vendidas a 350 reais cada espécime. As tartarugas já foram devolvidas ao habitat natural. E o IBGE divulgou agora há pouco uma nova estimativa da população brasileira. Manaus aparece como uma das cidades maiores do nosso país. Ao vivo, a gente conversa sobre esse assunto com a repórter Gabriela Moreno. Já está preparada. Gabi, boa noite para você. Pois é, Alex. Muito boa noite para você. Boa noite para você de casa que acompanha o Jornal em Tempo. Manaus é a sétima cidade mais populosa do país. Fica atrás de Belo Horizonte. Em primeiro lugar, está aí São Paulo. E esse crescimento populacional aqui na capital representa 1,74% em comparação com o ano passado. A população este ano em Manaus chegou a 2,182,763 habitantes. Em todo o estado do Amazonas, a população estimada de 4,144,597, o que corresponde a 1,97% do total da população do Brasil. Os municípios mais populosos do Amazonas, depois de Manaus, vem aí Parintins, Itacoatiara, Manacapuru e Coari. Muita gente, né Alex? Volto com você. Legal, Gabi. Obrigado pelas informações. E olha, hoje pela manhã todo mundo levou um susto com a ventania e a forte chuva que atingiu a cidade. Eu, pelo menos, fiquei assustadíssimo. O temporal provocou desabamentos, queda de árvores e isso aconteceu em várias regiões aqui de Manaus. Uma manhã de sustos na capital amazonense. Segundo dados do CIPAM, em pouco mais de meia hora choveu o equivalente a 17,8 milímetros em Manaus. O vento alcançou a velocidade de 50 quilômetros por hora. Doze ocorrências foram registradas pelos bombeiros. Entre elas está a árvore que caiu sobre três carros no conjunto da Cofasa e essa outra que caiu em plena via pública do bairro Santo Antônio. Mas não para por aí. Uma ocorrência no centro deixou cinco famílias sem as suas moradias. O desabamento atingiu esse prédio com cinco apartamentos, onde moravam aqui também cinco famílias. Uma delas, na hora que aconteceu, saiu machucada do local. Eu tentei me escapar, eu consegui fugir por um buraco, aí eu saí corrida na rua. Tremendo susto. Muito, está com muita dor. Outras quatro famílias que moram no local conseguiram sair a tempo. O muro mede aproximadamente cinco metros. Foi um tremendo susto, porque foi um barulho muito grande mesmo. Caiu uma pedra dentro da minha casa grande, então foi um susto tremendo. A proprietária do prédio entrou em contato com o dono do muro para resolver a situação dos inquilinos dela. Pagou o auxílio aluguel dos meus inquilinos, está tudo resolvido, graças a Deus. Apesar dos sustos, em todas as ocorrências foram registrados ferimentos leves e danos materiais. Eita natureza, o Jornal e Tempo fica por aqui. Você vê agora na sua tela, imagens ao vivo da Avenida Humberto Caldeirar, o trânsito tranquilo na região. Fique agora com o SBT Brasil. Boa noite. Fique agora com o SBT Brasil. 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 Fique agora com o SBT Brasil.